Bom dia, senhores e senhoras deputadas, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldeceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, deputado Rodrigo Binotto, deputados e deputadas. E a todos e todas que nos acompanham. Ata da 44ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de maio de 2023. A presidência, senhores deputados Mauro de Nadal, Maurício Escudelarque e Marcos da Rosa. E secretaria, senhores deputados Marcos da Rosa, delegado Egídio e Padre Pedro Baldeceira. Às 14 horas do dia 24 de maio do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Marcos da Rosa para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a aprovada. Expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Gessé Lopes, Emerson Steining, Jerry Consoli e Lunelli. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra dos senhores deputados, Ivan Nates e Sargento Lima, PL, Marquito Psol. Ato contínuo, senhor presidente, suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário, ordem do dia. O senhor presidente informou que foram aprovados os pedidos de informação números 245 a 252, 2023, as moções números 866 a 880, 2023, bem como o requerimento número 1979-2003 e ainda deferiu os requerimentos números 1954 a 1978 e 1980 e 1981-2023. E comunicou que encaminhará os destinatários as indicações números 554 a 556-2023. Ato contínuo, senhor presidente, suspendeu a sessão para manifestação do presidente do Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, senhor Mário César Aguiar, para celebrar o Dia da Indústria, que é comemorado em 25 de maio. Reaberta a sessão, o presidente adentrou o próximo horário, explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Massoco. Nada mais havendo a tratar e antes de cerrar a sessão, senhor presidente convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, era a ata de Eugênio. Obrigado, deputado padre Pedro. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do regimento interno, doa por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. consulto os colegas deputados que estão de forma híbrida para se manifestar acerca do interesse de fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Não havendo quem tenha interesse de se manifestar, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do bloco Podemos, Republicanos e Novo. Partido Progressista, PSOL, PL, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União Brasil, PSDB e PTB. União Brasil, agradece, senhor presidente. Deputado Jair Miotto. Obrigado, deputado Jair Miotto. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Antes de nós adentrarmos a ordem do dia, eu suspendo a sessão pelo prazo de 10 minutos, por solicitação desse deputado que preside a sessão, para a manifestação do doutor Givanildo Alberto Trento, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Santa Catarina, acompanhado da doutora Silvana Neckel, para exposição sobre a Lei nº 18.349, de 2022, que institui o Estatuto da Liberdade Religiosa e todo o trabalho desenvolvido por essa comissão, e a felicidade desse presidente ser o autor dessa lei. Convido, então, o doutor Givanildo e a doutora Silvana, para o uso do tempo de até 10 minutos, sobre o Estatuto da Liberdade Religiosa. Senhor presidente, desta sessão, deputado Rodrigo Minotto, ao qual cumprimento, e ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais deputados, homenageio o deputado Rodrigo Minotto pela iniciativa desta tão relevante lei para nosso Estado, e cumprimento também os colegas advogados que acompanham, advogadas, cidadãos, pessoas interessadas no tema que estão presentes. Meu bom dia a todos. Na condição de presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, de Santa Catarina, nós temos o objetivo de cientificar a sociedade catarinense da existência desta nova lei e também desta nova comissão. Essa comissão, ela foi criada no mandato agora da doutora Cláudia Prudêncio, com apoio do doutor Rafael Warren, que deu relevância e importância para um tema que é muito caro à sociedade, que é a liberdade religiosa. Então, na condição de presidente, vem a essa casa, em especial para tornar mais público também a existência desta lei estadual, número 18.349, de 26 de janeiro, que trata do Estatuto da Liberdade Religiosa em nosso Estado, e em seu artigo 42 institui a data de hoje, coincidentemente dia 25 de maio, como uma data referência para a comemoração da criação desta lei. É importante dizer que, sem respeito à liberdade religiosa, nós não temos o pleno respeito aos direitos civis e nem aos direitos políticos. Quero passar a palavra à nossa secretária-geral da comissão, doutora Silvana Necchio, que também fará uso da palavra e fará sua explanação também. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia aos demais deputados e cidadãos presentes. Como o doutor Givanildo comentou, a referida lei trata do Estatuto da Liberdade Religiosa. E o que é a liberdade religiosa? O fenômeno religioso integra a própria condição humana e constitui parte da identidade de um povo, estando indissoluvelmente arraigado na sociedade e na cultura pelos processos de formação histórica das nações. Por tais motivos, a liberdade religiosa é reconhecida como um direito humano fundamental e, consequentemente, protegida no âmbito jurídico internacional e interno dos Estados democráticos, incluindo o Brasil. A liberdade de religião ou crença decorre desse reconhecimento e valor dado ao fenômeno religioso, caracterizando-se na garantia que cada pessoa tem, vertida no plexo de direitos, de escolher seguir a crença que desejar, mudar de religião quando quiser, bem como não seguir religião alguma. O direito à liberdade de crença consiste na relação íntima da pessoa religiosa com a divindade. Protegendo-se dessa forma o foro íntimo do fiel, traduzido nos direitos de ter, não ter, deixar de ter, permanecer ou mudar de religião. Por outro lado, o direito à liberdade religiosa é a externalização do que se crê, é a ação externa da fé. Esse direito protege a conduta omissiva ou comissiva da pessoa religiosa de acordo com seus preceitos religiosos. O plexo de direitos da liberdade de crença é antecedente e primário ao plexo de direitos da liberdade religiosa. Isto é, não há liberdade religiosa sem a liberdade de crença. Assim como a liberdade de crença não sobrevive sem o exercício, sem a possibilidade do seu exercício. Este garantido por meio da liberdade religiosa, que é materializada pelo direito da defesa pública da fé. O proscelitismo, a assistência religiosa, a organização religiosa, o ensino de dogmas e crenças, a oração, a meditação, o exercício de cultos públicos, individuais ou coletivos, sem a qual a fé íntima do indivíduo perde o sentido, pois a religião é um fenômeno também comunitário. Eu aproveito para citar o entendimento do professor Tiago Rafael Vieira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que conclui, A partir da liberdade religiosa, a liberdade religiosa é possível a obtenção de uma comunidade plural e inclusiva, garantidora da pluralidade de ideias e da liberdade de expressão. A liberdade religiosa, ao proteger o exercício e a externalização da crença, impede o avanço estatal em áreas que não são de sua competência. Se as manifestações públicas da fé puderem ser reguladas pelo Estado, todo o mais, em tese, também poderá ser, violando diretamente as demais liberdades civis fundamentais, essenciais para qualquer regime democrático. Uma democracia plural tem como centro e elemento estruturante as liberdades, sendo a religiosa a principal delas. E esse direito à liberdade de crença e religiosa está amplamente assegurado nas declarações, convenções, normas, tratados internacionais, na nossa Constituição Federal e agora na Lei Estadual 18.349 de 22. Assim, a Comissão da Liberdade Religiosa da OAB Santa Catarina reitera a importância de toda a proteção legal à liberdade de crença e religiosa, em especial a lei estadual da liberdade religiosa no Estado de Santa Catarina. Finalizamos a nossa participação com a apresentação de um vídeo que demonstra o aumento da perseguição religiosa contra o cristianismo, ressaltando que também existem perseguições a outras religiões, mas como o cristianismo é a religião que o povo brasileiro tem em sua maioria, nós vamos passar então este vídeo. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao Evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a nona posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua, represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece. O poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à igreja perseguida. www.portasabertas.org.br Barra Lista Mundial Senhor Presidente, queremos agradecer e colocar a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Santa Catarina à disposição desta Casa Legislativa, bem como estamos sempre à disposição da sociedade. Quem, por qualquer forma, seja perseguido, sinta suas liberdades de crença ou até de não crença desrespeitada, nós estamos à disposição. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Bom dia. Obrigado ao doutor Givanildo, à doutora Silvana, por essa exposição. Agradeço pela presença de cada um e sempre nos colocando aqui à disposição. Muito obrigado. Senhor Presidente, deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto, por favor, o senhor está com a palavra. Senhor Presidente, quero parabenizar o doutor Givanildo, doutora Silvana, parabenizar a OAP também, por observar e estar sempre atento às demandas da sociedade e à implantação dessa comissão, esse projeto de autoria de Vossa Excelência, que foi aprovado por unanimidade desta Casa. E realmente é algo que nós precisamos observar, tudo o que está acontecendo no mundo. E essas interferências estatais, governos ditatoriais que tentam suprimir as liberdades das pessoas, principalmente a liberdade religiosa, e nós instalamos, aprovamos, aliás, nessa Casa, a criação da Frente Parlamentar Evangélica, requerimento de autoria deste deputado, e vamos logo fazer o lançamento oficial para colocar a Frente Parlamentar Evangélica à disposição da OAB. E a doutora Silvana foi muito clara, né, a liberdade religiosa pressupõe a liberdade a todas as religiões, inclusive a liberdade daqueles que não têm religião nenhuma. Isso sempre foi um dos pressupostos do cristianismo, pois ao ser humano é dado o livro e a Frente, merece todo o nosso respeito, mas que jamais se persiga ninguém, principalmente os cristãos, são hoje o alvo mundial de perseguições e tantas situações com regimes ditatoriais. Isso jamais vem a acontecer no nosso país. Parabéns à OAB, doutor Givalio, doutora Silvana, e deixar aqui a Frente Parlamentar Evangélica à disposição do trabalho todo aí da OAB, da divulgação, e possamos ser um canal de divulgação também desta lei, que foi muito meritória, de autoria de vossos serviços. Obrigado. Obrigado, deputado Jair Miotto. Agradecer também pelo seu apoio. O deputado Sérgio Mota, que pede a palavra também, um grande parceiro e amigo, que colaborou na construção desse projeto. Com a palavra, deputado Sérgio Mota. Quero parabenizar a vossa excelência aí pelo empenho, né, dessa lei, liberdade religiosa, ela faz parte de um Estado democrático. É lamentável que, em pleno século XXI, ainda existe esse tipo de perseguição, mas nós sabemos que existe muito, como foi mostrado aí no vídeo. Quero parabenizar o doutor Ivanildo, parabenizar também a doutora Silvana, toda a OAB, e pode contar também conosco, o deputado Rodrigo Minotto, pode contar conosco, o senhor sabe disso. E parabéns, eu vi o seu empenho, eu vi o seu esforço para aprovar essa lei que tanto necessita o nosso Estado, o nosso Brasil e esse mundo, né, para que possamos, com certeza, ter essa liberdade que cabe, né, direito de cada ser humano, a liberdade religiosa, a liberdade de crença. Então, meus parabéns, que Deus continue lhe abençoando por essa iniciativa. Forte abraço. Obrigado, deputado Sérgio Mota. Consulto algum outro parlamentar, se tem interesse de se manifestar. Não havendo mais interesse, agradeço mais uma vez ao doutor Genivaldo, à doutora Silvana, pela iniciativa também, pelo apoio que nos deram na construção desse projeto. Ao doutor William também, um grande parceiro e amigo, que contribuiu muito para as devidas orientações. e a todos os parlamentares que contribuíram também, votando por esse projeto de lei tão importante para a nossa sociedade catarinense e, sem dúvida nenhuma, para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Estejam sempre bem-vindos a essa casa. Muito obrigado. Ainda suspensa a sessão, por solicitação do deputado Matheus Cadorim, convidamos o coordenador estadual do CDL, jovem de Santa Catarina, senhor Marcos Brinhosa, acompanhado do vice-presidente de Assuntos Públicos e Políticos, senhor José Manuel Ramos, que representará o presidente da FCDL, senhor Onildo Dalbosco Júnior, para realizar o pronunciamento sobre o Dia Livre de Impostos, mobilização nacional que está na 17ª edição e acontece no dia 25 de maio em todo o país. Bom dia, fica à vontade. Bom dia, deputado Rodrigo. Bom dia a todos os demais deputados. Cumprimento aos demais em nome do Matheus Cadorim, do Lunelli, enfim. Para nós é motivo de muita satisfação poder estar aqui falando desse tão importante assunto. E, mais em primeiro, eu queria agradecer ao presidente Minoto e aos demais deputados pela oportunidade de podermos tratar desse assunto aqui nesta Casa. A FCDL já participou de todas as frentes aqui, frentes parlamentares, em especial a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica, presidida aqui pelo deputado Matheus, e também da Frente Parlamentar de Apoio ao Varejo, presidida pelo deputado Berlanda. E que nos chamou muita atenção a pauta dessa Frente Parlamentar do Varejo, foi essa vergonhosa isenção dos 50 dólares para produtos importados. Mas hoje estamos aqui para marcar essa data em que começamos em janeiro trabalhando e trabalhamos até agora, 25 de maio, somente para pagar impostos. Então, e esses dias parece que já não é mais o dia 25, já aumentou um pouquinho. E a tendência é aumentar cada vez mais o número de dias que se trabalha somente para pagar impostos. E o pior é que não recebemos de volta os serviços que muitas vezes precisamos. Então, a FCDL está aqui para apoiar a CDL Jovem, ao Márcio Brinhosa, que vai fazer a apresentação, para que a gente possa... A FCDL apoia os jovens, apoia a formação de CDL Jovem, e esse trabalho do Dia da Liberdade de Impostos é uma ação nacional da CDL Jovem em todo o Brasil. Lá na minha cidade de Joinville, hoje, existe uma ação também da CDL Jovem, vendendo alguns produtos que a CDL arrecada dinheiro para pagar os impostos e, na hora que vende, desconta aquele imposto, aqueles impostos do consumidor, vendendo um produto mais barato, para mostrar a diferença de um produto com imposto e sem imposto. Então, eu gostaria de, mais uma vez aqui, em nome do presidente Onildo Dal Bosco, que não pôde estar aqui hoje, agradecer essa honrosa presença de podermos estar aqui, falando desse assunto, em nome da FCDL. Obrigado a todos. Bom dia, presidente Rodrigo Inotto. Em seu nome, saúdo a todos os deputados que aqui estão presentes, que estão online também. Minha saudação especial também ao deputado Matheus Cadorim, que possibilitou esse espaço, e também a todo o time da federação, das CDLs, que têm me apoiado nesse novo desafio. Eu sou Marcos Brinhosa, coordenador estadual da CDL Jovem de Santa Catarina, e aceitei esse convite do presidente da federação, Onildo Dal Bosco, para valorizar as CDLs jovens do nosso Estado, que estavam esquecidas, fomentar novas aberturas e a expansão delas, porque desejamos ser o Estado com mais CDLs jovens e maior número de empresários em seus núcleos. E as CDLs jovens, como o nome já diz, são jovens lideranças, e que é importante fazer a oxigenação do nosso movimento logista. E hoje é o dia livre de impostos. Como o vice-presidente Zeca falou, a gente trabalha até final de maio para pagar uma grande carga tributária. Então, 41% dos dias do nosso ano são para pagar impostos. Em 2022, foram mais de 40 mil empresas participando em todo o Brasil desse dia livre de impostos. A expectativa para esse ano é chegar em 50 mil. E com descontos de até 70%, isso mesmo, 70% nos produtos, para mostrar como é grande a carga tributária. Essa ação vai acontecer em mais de 1.200 cidades hoje, dia 25. O mascote do DLI é o impostosauro. Para que serve o impostosauro? Para mostrar uma imagem ultrapassada e agressiva, porque, com uma mordida só, ele consegue arrancar grande parte dos nossos recursos financeiros. E eu fico feliz em ver que essa data, o DLI, está sendo tão bem apoiado pela nossa federação. Eu assumi esse cargo na federação há um pouco mais de um mês e pude ir para Brasília na sessão solene que aconteceu nessa segunda-feira no Congresso Nacional. E, para minha grata surpresa, a comitiva catarinense foi a maior comitiva brasileira no Congresso Nacional. Estávamos em quatro representantes. Eu representando a federação, o Diego, coordenação da CDL Jovem de Floripa, a Joyce de Joinville e a Mara de Chapecó. E a nossa federação tem alguns pilares e que estão sendo mostrados e trabalhados dia a dia, que é a transparência, a renovação, a representatividade, a estabilidade e a sustentabilidade. E, após o meu compromisso de dois anos como presidente da CDL Florianópolis, em 2021 e 2022, o presidente Onildo me convidou para esse novo desafio, para fortalecer a CDL Jovens e, assim como eu fui presidente de uma grande CDL, vindo da CDL Jovem, possibilitar que outros jovens possam seguir esse mesmo caminho e oxigenar o nosso movimento. Então, eu tenho que agradecer a ele e toda a diretoria por todo o apoio que estão nos dando e não só para mim, como para todas as CDL Jovens do Estado. É animador ver o entusiasmo dos jovens catarinenses. Depois da nossa ida à Brasília, outros jovens começaram a falar que querem participar dos encontros da CDL Jovem Nacional. Então, é aquela onda de expansão propagando a nossa energia, a nossa vontade de fazer a diferença. E, como hoje é o dia livre de impostos, a minha sugestão é que todos os catarinenses procurem o site das CDLs, as redes sociais das CDLs de suas cidades, para acompanhar quais são os produtos e serviços que estão sendo comercializados com descontos. E eu vou dar alguns exemplos que estão acontecendo no nosso Estado. Chapecó tem loja de ferramentas, móveis, farmácia, material de construção e calçados. Joinville, como o presidente Zeca falou, tem poço de combustível e pizzaria. Lages tem pizzaria, supermercado, cafeteria, materiais esportivos, ótica, chocolate e hamburgueria. Concórdia, poço de gasolina e supermercado. E Florianópolis, aqui onde a gente está hoje, está acontecendo. Corte de cabelo com 7% de desconto, que é a carga tributária. Gasolina, 23%, posto no norte da ilha e no sul da ilha. Suco, suco detox, para quem quer ficar em dia com a saúde, 30% de desconto. Geladeira, 28%, e fritadeira sem óleo, a famosa airfryer, que está fazendo sucesso na casa de todo mundo, 26%. E tem mais números sobre a tributação para conhecimento. A cama de casal, 31%, então a gente paga muito imposto até para dormir. Livros, 31%. Então, se a gente quer uma nação mais educada, com maior conhecimento, a gente tem que reduzir essa tributação. E hoje de manhã, quando eu falei para o meu cachorrinho que o petisco dele tem 36% de imposto, ele virou a cara para mim. Eu não sei se ele entendeu a questão da carga tributária ou se foi mera coincidência. E os problemas dos impostos não é pagar uma elevada carga tributária, é ver e sentir que a gente não está recebendo o retorno do que a gente paga. Quantos de nós contratamos serviços particulares, como plano de saúde, escola particular para os filhos, e ainda pagamos alta tributação. A reforma tributária, ela serve para quê? Estimular o consumo, deixar o nosso país mais leve. Quem é empresário sabe, menos imposto é igual a mais consumo. Então, agradeço o espaço para trazer essa pauta tão importante para o nosso Estado. Nós precisamos discutir, a nível nacional, a reforma tributária, e o mais importante do que discutir é que ela saia do papel, seja efetivada o quanto antes. Porque o brasileiro não aguenta mais pagar essa carga tributária tão elevada. Muito obrigado a todos. Obrigado ao senhor Marcos Brinhosa, também ao senhor José Manuel Ramos pela apresentação. Concedo a palavra ao proponente da suspensão, o deputado Matheus Cadorim, para fazer o uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, gostaria de primeiro parabenizar a CDL por essa ação que já se estende há tantos anos aqui no Brasil e conscientiza a população da altíssima carga tributária que a gente arca em tudo. A gente, em geral, às vezes nem percebe mais o quão pequena é a nossa capacidade de compra frente à quantidade de impostos que a gente recebe. Ao nosso colega superintendente Arnaldo, que o Mário Mota disse que quase carregou no colo, já teve uma revelação no início. O Zeca, nosso amigo de longa data em Joinville, hoje na FCDL, fazendo um belíssimo trabalho. E o Marcos Brinhosa, que eu conheci hoje aqui, esse jovem multifunção de triatleta, empresário, e agora assumindo essa responsabilidade frente a essa belíssima instituição. O nosso papel aqui é melhorar a vida do catarinense. E isso também reflete na capacidade dele de dar uma vida, uma condição de vida melhor para a sua família, na capacidade dele de investimento, na capacidade dele de gerar riqueza e renda. E como nós bem sabemos, no Brasil o empreendedor é tratado como um inimigo, ou como um adversário, quando, na verdade, deveria ser essa pessoa o grande exaltado, aquele que traz realmente o desenvolvimento para o país. os impostos, como foi bem dito aqui, não há problema em pagar impostos se houvesse o retorno, mas nós temos impostos de Suécia e temos serviços de Sudão. E esse é o grande problema. E é para isso que a gente precisa estar aqui, cada vez mais, conscientizando a população da necessidade de que o governo economize cada vez mais, e não jogue a responsabilidade dos seus custos em cima das costas do empreendedor, do catarinense e do brasileiro. Parabéns pelas ações e muito obrigado pela presença, é sempre uma honra recebê-los aqui. Sim. Senhor presidente? Sim, deputado Fernando, deputado Emerson, já vou concedê-la a palavra. O senhor José tem um vídeo aqui de apenas um minuto, só para concluir a fala dele, e logo em seguida a gente passa a palavra à vossa excelência. Por favor, a equipe. Está começando um novo tempo na FCDL Santa Catarina, e você faz parte dessa história. Com quantas linhas se escreve uma história? Com quantas mãos? Com quantos protagonistas? Já pensou que a vida é perpassada por muitas linhas? Que o movimento não para? Que sempre há tempo para crescer e evoluir? O nosso compromisso é com o futuro, com os nossos próximos 50 anos. O novo tempo já começou, renovado, transparente, representativo, estável, sustentável. É tempo de unificar ainda mais o movimento logista, fortalecer parcerias, mostrar ao mundo a representatividade e a força do nosso comércio, serviços e indústria. Mover esta máquina pujante, geradora de empregos e renda. Você faz parte desta gestão, desta virada de página, desta força que representa todas as 209 CDLs e mais de 43 mil associados catarinenses. Porque uma federação forte é feita de CDLs fortes. Somos comércio, indústria, serviços. Somos a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina. Então, vamos fazer história? Ok, com a palavra agora o deputado Fernando Kreling. Senhor presidente, aos meus amigos deputados, também quero parabenizar o Matheus Caduabrin pela proposição. Em nome do Zeca, cumprimentar todos os amigos da FCDL, da CDL, e dizer que realmente é uma data importante e que causa uma grande reflexão. Uma reflexão para nós todos, mas principalmente para o poder público. Porque o empreendedor é o grande guerreiro, o empreendedor, o pagador de impostos. O trabalhador que vai lá no posto de combustível abastecer seu carro e deixa, através do pagamento do combustível, os impostos no caixa do Estado, ele quer, ele não se lamenta de apenas pagar impostos, mas ele precisa que os seus impostos sejam refletidos diretamente em políticas públicas para a população. Esse é o X da questão. Nós temos um grande problema e nós pagamos muitos impostos e nós, nos dias de hoje, ainda temos rodovias esburacadas, escolas chovendo dentro, hospitais com falta de leitos. Então, realmente, é muito difícil. É um massacre ao empreendedor, ao gerador de riquezas para o Estado não ter esse retorno novamente. Então, eu acho que esse momento é uma grande reflexão para o Estado, para o poder público, para que, efetivamente, esses impostos possam ser refletidos em políticas públicas para toda a população. Além disso, a pandemia mostrou também, quando a gente fala que o Estado é menos Estado, concordo com isso, também sou a favor da liberdade econômica, mas a pandemia nos provou que a importância do Estado na vida do cidadão. Se não fosse o SUS, nós teríamos um grande, um grave problema refletido na saúde pública, porque o privado não daria conta e a população não teria saúde privada. Mas o que nós queremos é que realmente esses impostos sejam refletidos em prestação de serviço para a população, é isso que a FCDL defende também, e realmente uma carga tributária menor que vai fazer com que o nosso Estado, o nosso país avance cada vez mais. Então, parabéns, ECA, por essa ação, parabéns a toda a FCDL e ter acompanhado na cidade de Joinville essa incrível ação que tem feito com que as pessoas pudessem... Mais um minuto, por favor. Venceu o deputado... Obrigado, presidente. Obrigado, Fernando. Deputado Fernando, com a palavra o deputado Emerson Stein. O deputado Emerson tinha pedido a palavra. Deputado Massoco, por favor. Presidente, cumprimentar o deputado Matheus, que tem proporcionado a FCDL estar aqui presente, entidade tão valorosa, não só no Estado de Santo Catarino, em todo o Brasil, os demais deputados que a gente faz presente. Eu quero contribuir um pouco e dizer que o dinheiro existe. Ele precisa ser feito uma gestão melhor. tem produtos, o senhor aqui mencionou 30%, que passam de 70%. Estou falando do tecido, desde a fabricação, aqui temos um experiente empresário do setor de confecção, desde a produção do tecido, a lavação, a terceirização, a produção, a venda para o lojista, o lojista para o consumidor, passa de 70%. Nós precisamos fazer com que o Congresso e o Senado entendam a importância dos municípios. Menos Brasília e mais Brasil. Volta 10% para os municípios o dinheiro que é arrecadado. E o problema está lá na porta do prefeito, do vereador, e essa gestão pública tem que passar pelos políticos. Nós, políticos, precisamos dar o exemplo. Se viu na última eleição aí, pessoas disputando a eleição e gastando R$ 2,8 milhões de fundo eleitoral para uma candidatura. Então, o dinheiro, ele existe, ele é mal distribuído. Eu tenho que fazer essa fala aqui dessa forma, como poderia citar inúmeras outras falas. A máquina pública precisa ser enxugada. Só para concluir, presidente, no setor privado é assim, por isso que funciona. O setor público não funciona porque o custo da máquina é muito alto e a forma de fazer gestão não é feita da maneira correta. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Massoco. Presidente. Sim, deputado Emerson, vou dar a palavra aqui, conceder a palavra ao deputado Antídio e logo em seguida a vossa excelência se manifesta. Senhor presidente Minoto, nobre deputado Cadorin, presidente, nosso amigo da FCDL também, eu quero dizer que só um comparativo do G20, o Brasil gasta 1.501 horas para cumprir as suas obrigações tributárias. 1.501 horas, quando nós temos o Japão com 129 horas, o Reino Unido com 105 horas. Então, é esta inversão que nós precisamos fazer e ter, onde que o imposto ele seja simplificado e que chegue realmente lá nas ações onde que se faz necessário. É importantíssimo que isso se faça, o Brasil tem todas as condições para ser um país de primeiro mundo, mas nós precisamos eliminar a quantidade de burocracia que nós temos e a elevada carga tributária. Nós que somos da linha da produção, do investimento, da indústria, de quem gera emprego e renda, se nós não nos mudarmos, se nós não nos adequarmos com a realidade mundial, nós nunca sairemos desse caos. O custo hoje do setor público é muito grande e extremamente burocrático. Por isso que nós estamos aqui e dizer de que conte conosco para nós simplificarmos e transformarmos definitivamente o nosso país e um país de primeiro mundo. Nós cobramos hoje impostos de Finlândia, Suécia, Dinamarca e entregamos serviços da Venezuela. Obrigado, senhores, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado Antídio. Com a palavra agora o deputado Emerson. Presidente, deputado Rodrigo Minuto, deputado Cadorim, parabéns pela iniciativa de trazer a essa casa os membros do FCDL e trabalhar esse assunto que é tão importante que é o CDL Jovem. Nós estamos na Semana de Empreendedores em alguns municípios de Santa Catarina e aqui em Porto Belo foi lançado Empreendedor Jovem também com palestras importantes. O FCDL é de fundamental importância como falou o deputado Antídio Lunelli para a gente trabalhar e buscar esse apoio nacional para a desburocratização tanto do serviço privado quanto do serviço público. Então, parabéns ao FCDL. Eu quero deixar um convite, vocês vão receber o convite também dessa casa legislativa para nos ajudarem e participarem da audiência pública no próximo dia 15 de junho referente à nossa BR-101 porque a Federação Catarinense de Exigentes Prozistas também tem a logística como sua principal fonte de renda ou seja, de levar as mercadorias até o destino final. E a nossa BR-101 está paralisada, está entrando em colapso e nós precisamos desse apoio do FCDL para que a gente se fortaleça mais ainda para buscar as soluções para a BR-101 que é uma audiência pública autorizada pela Assembleia Legislativa deputado nosso presidente Mauro Nadal deputado Antídio Lunelli membro da Comissão de Transportes então a gente precisa unir forças para buscar junto à NTT junto ao Governo Federal soluções para a nossa BR-101 se não até os nossos logísticos de Santa Catarina estão grandes problemas aí no futuro então parabéns a todos parabéns Matheus Cadorim parabéns ao FCDL que faz um grande trabalho por Santa Catarina e pelo Brasil forte abraço a todos muito obrigado presidente Obrigado deputado Emerson com a palavra deputado Mário Mota digno presidente em exercício Rodrigo Minoto deputado Matheus Cadorim proponente desta importante participação em nossa ordinária do dia de hoje queridos colegas tanto presenciais como online querido Zeca Brinhosa e Arnaldo aliás peço licença para fazer uma parte ao que disse deputado Matheus Cadorim realmente eu quase peguei o Arnaldo no colo porque quando eu cheguei em Lages em 74 o Arnaldo devia ter 6 anos e ainda se cobrava imposto sobre esses 6 anos sem os impostos eu teria pego efetivamente no colo ao lado do Papai Gil que é um dos grandes empresários lagianos e a minha vinda ao microfone Zeca meu querido Brinhosa e Arnaldo e demais integrantes da CDL por seu presidente inclusive aqui em cumprimento é para parabenizar a resiliência da FCDL esse movimento começou se não me engano em 2003 efetivamente a partir de uma FCDL jovem acredito que em Belo Horizonte até e a partir dali se espalhou por todo o Brasil e eu acompanhei desde o início e me lembro claramente que o número de participações oriundos das lojas integrantes das CDLs da FCDL e da Confederação Nacional foi crescendo a cada ano hoje o que? 60 mil lojistas talvez mais que isso participem e eu entendo que a vinda deles a nossa plenária do dia de hoje é simbólica porque há uma relação direta entre os impostos do nosso país e as decisões políticas tomadas pelos nossos governos e de alguma forma interpretada por todos os políticos eu gostaria de parabenizar pela resiliência mas entendo que ainda precisamos nós hoje da classe política atuante inserir a nossa participação de uma maneira muito mais efetiva quer numa reforma tributária quer na busca quem sabe de uma taxa única que já deu demonstrações importantes em outros países mas parabenizo a vocês agradeço muito pela presença mais 30 segundos por favor e concluo apenas desejando que o programa em si e o trabalho de vocês não seja necessário dentro de muito pouco tempo que nós tenhamos uma adequação dos impostos justamente como disse o Matheus para não precisarmos pagar imposto de Suécia e ofertarmos e recebermos serviços de Sudão muito obrigado a todos obrigado deputado Mário Mota agradeço a presença do senhor Marcos Brinhosa do senhor José Manuel Ramos a todos que acompanham agradecer também a proposição do deputado Matheus Cadorim e reabrimos a sessão para a ordem do dia ordem do dia pedido de informação deputado Gerri Consoli solicitando ao secretário de estado da proteção e defesa civil informações acerca de diversas barragens do estado em discussão não havendo o que queira discutir em votação proposição PIC 0254 barra 2023 iniciativa deputado Marcos da Rosa solicitando ao secretário de estado da infraestrutura e mobilidade informações acerca da lei número 13.516 de 2005 em discussão não havendo o que queira discutir em votação aprovada proposição moção número 0881 barra 2023 de autoria do deputado Altair Silva manifestando apelo ao presidente da república senhor Luiz Inácio Lula da Silva para que contemple também o estado de Santa Catarina com os benefícios descritos no decreto número 11.530 em discussão deputado Altair Silva autor da proposição senhor presidente nós gostaríamos aqui de nos manifestar pedindo o apoio para essa presente moção o Rio Grande do Sul através de decreto presidencial teve o estado reconhecido como áreas afetadas pela estiagem e com isso as parcelas vincendas dos financiamentos dos bancos acabam recebendo um rebate médio de 20% para os agricultores da agricultura familiar nós temos em Santa Catarina hoje mais de 14 municípios que foram reconhecidos por terem estiagem durante a safra de verão e nós estamos pedindo para que o congresso para que o presidente da república estenda esse decreto também para o estado de Santa Catarina para atender aqueles municípios que tiveram os decretos de emergência reconhecidos e para que os produtores possam ter mais facilidades na renegociação da sua dívida junto ao banco por isso essa moção e por isso nós pedimos também o apoio de todos os senhores e senhoras deputados obrigado deputado Altair Silva coloco em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade proposição moção número 0882 de 2023 de iniciativa do deputado Maurício Peixe manifestando aplauso ao senhor Ari Rabaioli por assumir o cargo de presidente da agência de fomento do estado Badesc em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado proposição moção 0883 de 2023 iniciativa do deputado Emerson Stein manifestando ao diretor da agência nacional do transporte terrestre a NTT contrariedade à decisão em impedir novas obras na BR-101 trecho norte em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção 0884 barra 2023 deputado delegado Egídio manifestando aplauso ao sócio e administrador da empresa Eleva Química senhor Carlos Alberto Milint pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Blumenau em discussão com a palavra o autor da proposição deputado delegado Egídio obrigado senhor presidente bom dia a todos colegas deputados e deputadas queria registrar aqui que o senhor Carlos Alberto Milnitz que é sócio e administrador da empresa Eleva Química com sede em Daial senhor presidente vem fazendo um trabalho fantástico com o esporte de Blumenau patrocinando há vários anos a equipe de vôlei masculino da APAM na disputa da Superliga Banco do Brasil é uma competição de alto rendimento que reúne a elite do vôleibol masculino brasileiro apostando desta forma no esporte como uma ferramenta de inclusão social na formação de atletas e cidadãos atuando também nas categorias de base com a formação de atletas e projetos sociais a Eleva Química a empresa exporta milho para a Europa e Oriente Médio e importa fertilizantes nitrogenados de alta qualidade e em grande escala para o agronegócio brasileiro chegando a introduzir no mercado nacional 25% de toda a ureia vinda do exterior cerca de 5 milhões de toneladas então por isso senhor presidente esse deputado requer o encaminhamento da presente moção ao senhor Carlos Alberto Milnitz sócio e administrador da empresa Eleva Química bem como a todos seus colaboradores pelos relevantes serviços prestados a toda a sociedade catarinense em especial ao esporte de Blumenau e região muito obrigado senhor presidente obrigado deputado delegado Egídio continuo em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação aprovada deputado Sareta se manifestou quer fazer uso da palavra não não moção número 0885 barra 2023 iniciativa deputado Maurício Scudillac manifestando aos familiares do senhor Júnior recalcate pesar por seu falecimento em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovada moção número 0886 2023 deputado Maurício Scudillac manifestando aplauso ao fundador da Aqua Aquiva Airsoft senhor de Eisson da Rosa pela conquista do título do quarto campeonato beltronense de Airsoft em discussão não havendo queira discutir em votação aprovado moção número 0887 barra 2027 iniciativa do deputado delegado Egídio manifestando aplauso ao delegado da sétima delegacia de polícia civil do município de Joinville senhor Vinícius Ferreira pelo recebimento do certificado ISO 9001 2015 concedido pela fundação Vanzolini em discussão com a palavra o autor da proposição obrigado senhor presidente com muito orgulho venho aqui registrar que uma unidade da polícia civil aqui de Santa Catarina a sétima delegacia de polícia civil de Joinville recebeu o certificado ISO 9001 após aproximadamente dois anos de rígido processo de implementação e validação tendo como últimos delegados regionais da segunda DRP os doutores Rafael Ross e a doutora Tânia Cristina Arada Duarte e o delegado titular da unidade doutor Vinícius Ferreira a obtenção dessa certificação demonstra a intenção da polícia civil de Santa Catarina em almejar resultados ainda mais desafiadores sob o viés de uma gestão de qualidade aproximando cada vez mais os setores público e privado são iniciativas como essa senhor presidente que eu acredito que realmente trazem a eficiência aos órgãos públicos aos gestores públicos e aí sim fazendo a diferença na vida das pessoas dessa forma eu requeiro o encaminhamento da presente moção ao delegado da polícia civil Vinícius Ferreira da sétima delegacia de polícia civil de Joinville nos termos assim propostos obrigado senhor presidente ainda em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação aprovada moção número 0888 barra 2023 de iniciativa do deputado José Milton Schäfer manifestando apoio ao deputado federal Arthur Lira para aprovação do PL 3594 barra 2019 em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 0889 barra 2023 de iniciativa do deputado repórter Sérgio Guimarães manifestando aplauso ao presidente do movimento tradicionalista gaúcho do estado senhor Alexander Godinho Correia pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 0890 barra 2023 de iniciativa do deputado Maurício Peixe manifestando aplauso ao fundador do hotel Fazenda Dona Francisca no município de Joinville senhor Francisco de Assis Schmitz pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovada requerimentos requerimento 1999 barra 2023 iniciativa do deputado sargento Lima solicitando ao presidente da companhia integrada de desenvolvimento agrícola do estado informações acerca de melhorias na fachada da sede do município de Joinville em discussão não havendo que queira discutir em votação aprovado esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos número 1982 a 1998 comunicação esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 557 a 561 encerrada a hora do dia passamos para explicações pessoais primeiro inscrito deputado Gessé Lopes bom dia a todos bom dia presidente agradeço a oportunidade de passar na frente dos colegas pelos compromissos que eu tenho já na sequência aqui deputado líder do governo maçoco o que que você faz quando tu não gosta de um lugar quando tu não gosta de uma localidade o que que tu faz tu não vai lá tu não vai tirar tua família teu companheiro teu marido tua esposa para ir num lugar passear que tu não gosta mas virou moda lacrar para cima de Santa Catarina todo mundo agora no Brasil está atacando Santa Catarina porque aqui nós majoritariamente votamos em Bolsonaro uma jornalista que não gosta de Santa Catarina decidiu vir passear com a família em Santa Catarina uma jornalista de São Paulo da Folha de São Paulo e ela veio aqui e fez uma matéria da querida cidade de Urubici tão procurada pelos turistas eu tenho ali a imagem fui surpreendida por uma possível saudação nazista no começo deste mês eu meu companheiro e nossos filhos viajamos para uma cidade de Santa Catarina um amigo que me deu dicas do que fazer na região já havia me contado sobre a existência de uma casa possivelmente exibindo uma saudação nazista mas eu não botei muita fé quer dizer conhecendo bem o estado e sabendo que 69% do seu eleitorado votou num fascista eu botei mas achei que era coisa discreta furtiva tanto que não tendo o endereço nem esperava próxima imagem aí essa desgraça de jornalista com tanta coisa bonita para bater foto de Urubici ela pega a foto ela bate uma foto dessas casas onde com orgulho está lá o nome da família e ela relaciona isso a uma saudação nazista pode tirar a imagem aí eu pergunto para vocês alguém aqui defende o nazismo eu já viro alguém idiota sempre tem meia dúzia dois três passou em jornal mas alguém defende nazista aqui no parlamento alguém aqui é contra judeu persegue judeu é a favor do holocausto de desapropriação de meios de produção do desarmamento que o nazismo era a favor do desarmamento civil tanto que eles fizeram aqui nós não somos a favor nós somos a favor da liberdade favor de democracia de fato daí essa desgraça de jornalista de uma imprensa lixo vem aqui dizer que Santa Catarina é nazista passear num estado que ela não gosta hipocrisia é o que não falta para essa gente hipocrisia é o apelido dessa gente então a próxima vez jornalista que tu quiser pegar tua família teu companheiro passear vamos passear no raio que o parque não aqui em Santa Catarina que tu não gosta e ainda para fazer essa merda de matéria nós não podemos nos calar porque quando a gente se calar parar de defender porque é isso é assim é o modo operante da esquerda eles falam 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 a gente cansa para de defender e fica estabelecida a verdade que eles estão ditando e nesse aspecto de quem cala consente nós estamos entrando com uma representação do Ministério Público pedindo a prisão dela baseado em leis e eu já tive aqui do parlamento 21 assinaturas até onde eu sei todos tiveram a oportunidade de assinar do PT PSOL da esquerda já nem esperava diferente porque eles calam e consente eles acreditam que realmente somos só não falam que tem vergonha mas outros me admirou não está assinando ainda tem a oportunidade quem não assinou porque eu vou publicizar nome por nome além dos 21 aqui que já assinaram oito federais e mais o senador já assinaram também vou sair daqui em uma hora mais ou menos vou levar no Ministério Público fica à vontade ainda quem não assinou deputado Massoco por favor deputado Jessé obrigado pela parte o que mais nos deixa indignado porque ela tratou 69% da população catarinense como fascista um estado de gente trabalhadora um estado pujante um estado de entrega de resultado somos o sexto estado do país com a melhor arrecadação infelizmente ela não veio passear em Santa Catarina ela veio aqui para achar problema para denigrir a imagem do catarinense então parabéns pela iniciativa já assinei esse documento até para que se possa responsabilizar e essa matéria se não me falha a memória ainda ela teve algumas alterações do que o senhor apresentou aí para a gente coibir esse tipo de ato de pessoas que venham para Santa Catarina querer transformar o nosso estado num estado que é forte gigante para um estado pequeno parabéns muito obrigado pela parte obrigado presidente eu transmito a presidência ao deputado delegado Egide para fazer uso da palavra também em explicações pessoais senhores deputados deputadas a todos que nos acompanham pela TVA e pela rede digital eu quero fazer um pronunciamento hoje lamentavelmente sobre um tema muito relevante que a gente infelizmente convive e tornou-se uma repercussão mundial sobre o caso do racismo nós precisamos sim falar sobre o racismo e não nos omitirmos sobre esse crime hediondo que vem ocorrendo pelo mundo todo sobretudo os seguidos casos da violência racial sofrida pelo nosso jogador brasileiro Vinícius Júnior atacante do Real Madrid no jogo do seu time contra o Valencia no estádio de Mestala no último domingo afinal estamos falando do atleta considerado um dos maiores craques de futebol em atividades do mundo melhor jogador brasileiro na atualidade destaque do maior clube do mundo o Real Madrid da Espanha repudiamos mais uma agressão racista contra o Vinícius Júnior como carinhosamente é conhecido não toleraremos racismo nem aqui e nem fora do Brasil contra qualquer cidadão negro ou negra defendemos que todo atleta brasileiro negro ou negra possa exercer o seu esporte sem passar por violência e nesse caso violência racial o atleta escutou insultos e gritos racistas vindo da arquibancada gritado 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 por torcedores imaginemos quanto um atleta precisa de equilíbrio emocional para aguentar tamanha pressão estádio de futebol deve ser espaço para jogadores e torcedores não cabem ali ofensas racistas lugar de racistas é outro já que racismo é crime lamentamos profundamente o fato lembrando que esse campeonato já recebeu outros craques brasileiros negros como Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos tantos outros hoje o campeonato é visto no Brasil e no mundo como sendo dos mais racistas exportando imagens lamentáveis e inaceitáveis sobre o racismo o lamentável episódio gerou reações de apoio vinda de todas as partes do mundo do futebol da classe artística da classe política da sociedade com enorme apoio a postura do atleta que disse abre aspas sou forte e vou até o fim contra os racistas mesmo que longe daqui fecha aspas nosso compromisso é colocar casos de racismo no topo do debate para combater essa prática que vem crescendo assustadoramente no Brasil e numa parte do mundo nosso país é considerado o país do futebol celeiro de vários talentos incomparáveis de Pelé a Vinícius Júnior o país mais negro fora do continente africano com 56% da população que se declara negra não podemos tolerar atos e racistas sem nos indignar a omissão nos iguala aos racistas urgente e necessário esta casa legislativa também construir discutir promover ações antirracistas desconstruir o racismo estrutural seja nos campos de futebol na escola na sociedade é tarefa de todos nós pois aumenta a consciência sobre a complexidade das diversas dimensões do racismo não vamos nos furtar dessa pauta desse compromisso social e inclusivo ao atleta Vinícius Júnior referência para a juventude negra pelo simbolismo que está contido em sua trajetória fato que o faz alvo recorrente preferencial de racistas frustrados e covardes estranhados numa sociedade decadente desprovida de valores éticos relativos à dignidade humana a que usam o ambiente coletivo do futebol para deflagrar ódio contra seus semelhantes reiteramos nosso repúdio e apelamos a FIFA e as autoridades espanholas para que os agressores sejam punidos de forma exemplar e que também incorporem protocolos na organização de regulamentos das competições a fim de dar um basta e banir o fascismo e o racismo no esporte Vinícius Júnior você não está sozinho nessa luta racismo não é piada racismo é violência e é violação de direitos humanos essa luta é de todos nós deputado Antídio Lunelli nobre deputado Rodrigo Minotto nós que temos de casa uma formação cristã sempre defendemos que a cor do nosso sangue ela é igual para todos independentemente se a pessoa é negra independentemente de sexo se é índio seja lá o que for então nós sempre dizemos que a cor do nosso sangue é igual em todas as raças em todas as classes sociais e eu quero aqui parabenizar vossa excelência por essa explanação é vergonhoso nós estarmos no século 21 e termos ainda né estas discussões isto que acontece acontece todos os dias né mas no nosso país graças a Deus a gente vê que já vem se apaziguando mais mas nós temos que mudar esta realidade parabéns nobre deputado Rodrigo Minotto pela sua explanação e vamos trabalhar fortemente para que nós consigamos acabar com isso parabéns obrigado deputado Antídio Lunelli agradeço a atenção dos demais colegas obrigado obrigado deputado Rodrigo Minotto também faço cor ao deputado Antídio e o parabenizo pela excelente manifestação próximo inscrito para falar é o deputado Massoco vossa excelência tem o prazo de até 10 minutos deputado presidente Gideon demais deputados que nos acompanham no plenário pessoas que nos assistem eu venho para esta tribuna após estar acompanhando a CPI do MST no Congresso Nacional e tenho tirado muitas horas ficado muitas vezes tarde da noite para assistir e tapar de muitos assuntos muitos temas que acontecem no Congresso no Senado e que refletem depois nos estados e nos municípios e algo me chamou a atenção quando um deputado de Minas Gerais estado esse altamente produtor agrícola padre João do PT o agro não produz arroz nem feijão e nem mandioca é o MST que produz de ver tamanho despreparo em parlamentares que representam o nosso Brasil mas esperar o que de um país que tem um presidente que recentemente chamou agro de fascista então isso não surpreende ninguém será que essas pessoas acreditam que o leite a carne o grão surge ou nasce no mercado o agro é uma profissão ou é mais do que uma profissão posso dizer é uma missão de domingo a domingo no sol no frio no calor na chuva e nem sempre tem lucratividade essa CPI procura ou busca fazer com que o MST não volte a fazer aquilo que fazia no passado e eu dou até aqui alguns exemplos matéria matéria da veja MST invade fazenda e queima produção de cano em São Paulo matéria da veja MST destrói 15 anos de pesquisa biotecnologia matéria do G1 MST destrói lavoura com mil pés de laranja para forçar desapropriação e se tratando 2023 já temos dados que 19 invasões ocorrer no Brasil em terras produtivas eu não vim aqui para dizer que é mais de quem é menos mas tem exemplos que precisam ser copiados e a melhor maneira de fazer inclusão social não é invadindo terra de quem adquiriu as duras penas o governo do PT tem um belo exemplo se quiser do nosso presidente recentemente Bolsonaro que concedeu mais de quatro mil títulos de terras para famílias assentadas para poder produzir trabalhar sem que tenha que mexer naquilo que é dos outros esse é o modelo certo e correto de ajudar as pessoas mas eu quero trazer alguns dados do agro já que esse deputado disse que o agro não produz feijão um dos exemplos citados o agro brasileiro alimenta quase um bilhão de pessoas no Brasil e no mundo o PIB da agricultura é superior a um trilhão de reais que representa mais de 20% da economia brasileira o setor representa 47% das exportações brasileiras vou além 30 milhões de pessoas trabalham com agronegócio cerca de 30% dos empregos em 2022 as exportações do agronegócio registraram 12 records consecutivos em exportações ou seja todos os meses foram marcados resultados que separam valores históricos alguns artistas alguns políticos essas pessoas que falam do agro deviam lavar a boca antes de se manifestar até em respeito ao trabalho dessas pessoas eu sou de uma região altamente produtiva a minha região representa mais de 70% do movimento econômico e o que eu conheço lá é de trabalhadores rurais de pequenas e médias famílias e todas as famílias produzem a mandioca que ele citou o arroz que ele citou o feijão que ele citou infelizmente ainda nós temos representantes defendendo população brasileira que não nos representam seria isso senhor presidente muito obrigado muito obrigado também pela manifestação deputado Massoco não havendo mais oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra especial para segunda-feira às 19h em homenagem aos 25 anos da corte catarinense de mediação e arbitragem está encerrada a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão Obrigado.